Serei embaixador do Brasil junto ao reino da Suécia, cumulativamente com a República da Letônia. O Brasil e a Suécia têm relações históricas, as relações diplomáticas datam de 1826, portanto é um longo relacionamento, que se intensificou muito nas últimas décadas no plano econômico. Mais de 200 empresas suecas estão instaladas no Brasil, gerando mais de 50 mil empregos. Portanto, é uma relação já muito intensa na área econômica que se diversifica agora em vários campos. Talvez o principal deles, que vale a pena mencionar, é a cooperação na área de defesa. À luz da decisão do governo brasileiro, em dezembro de 2013, de selecionar o avião de caça sueco, o Saab Gripen NG, como o novo avião de caça da Força Aérea Brasileira. Esta é uma decisão que vai ter um grande impacto no relacionamento, que vai gerar inúmeras oportunidades para empresas brasileiras. O Brasil vai fabricar este avião de caça juntamente com os suecos, não apenas fabricar, mas desenvolvê-lo, porque ele está em fase final de desenvolvimento. E haverá uma coprodução, portanto, unidades desse caça serão produzidas no Brasil para o mercado interno e também para exportação para os nossos vizinhos na América do Sul e em outras regiões. Portanto, é um grande projeto, é uma grande parceria estratégica que vai mobilizar muitos recursos, um grande esforço e um grande relacionamento entre as empresas do setor. Evidentemente que essa relação com a Suécia é uma relação tão ampla que nós não podemos limitá-la, restringi-la apenas à área de aeronáutica militar. Como eu disse, todas essas empresas já estão instaladas no país e há um grande interesse do Brasil, por exemplo, em desenvolver a cooperação educacional. Nesse momento, 26 universidades suecas estão oferecendo 1.600 vagas para bolsistas do programa Ciência Sem Fronteira. E há uma excelente expectativa de que esses bolsistas de mestrado e de doutorado possam se especializar em universidades de ponta na Suécia. O trabalho da embaixada, portanto, será extremamente dinâmico porque ele se assenta sobre uma relação já consolidada, mas com excelentes perspectivas de expansão em muitas áreas. No plano comercial, o intercâmbio entre o Brasil e a Suécia atinge 2,5 bilhões de dólares anuais, mas nós observamos que há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio porque a Suécia basicamente exporta para o Brasil produtos de alto valor agregado e o Brasil exporta produtos básicos, commodities, o primeiro deles é café em grãos. E, portanto, uma tarefa da embaixada será procurar equilibrar este intercâmbio comercial. No plano político, também, há um fortalecimento do diálogo. Foram assinados vários instrumentos, como o Memorando sobre Consultas Políticas. E a ideia é de que esta grande parceria estratégica que está sendo construída com a Suécia envolverá não apenas aspectos econômicos, mas também um diálogo político, uma cooperação em educação, em cultura, em desportes, enfim, toda uma ampla gama de assuntos que serão objeto de atenção da embaixada. Eu também serei embaixador cumulativo na República da Letônia. É um país com o qual nós temos ainda uma relação incipiente, mas há um interesse da Letônia em servir de base para a exportação de produtos brasileiros para a região, para outros países bálticos e também para a Ásia Central. E há um interesse do Brasil em fortalecer esta cooperação com a Letônia. Portanto, esta será também uma área de atenção da embaixada em Estocolmo. E aí